Oi, oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu trouxe aqui a Aninha para fazer uma participação com a gente aqui. O que a gente vai fazer hoje, Aninha? A gente vai fazer bolachinha. Bolachinha! E essas bolachinhas, gente, é muito fácil. O que vai nessas bolachinhas? O que é que vai? Manteiga, farinha, açúcar e falta mais um. E um ovo. E a quantidade de tudo isso que a gente vai usar, eu vou deixando no decorrer do vídeo e também vou deixar aqui na descrição do vídeo para vocês, ok? Então, vamos iniciar, né? Tá ansiosa? A gente vai decorar os biscoitinhos, gente, vai ficar muito linda, tenho certeza. Ah, e para decorar, eu estou usando chantilly. Eu estou usando chantilly. Eu não tinha outro saquinho, então, o mesmo esquema da outra vez lá do Chocotone, eu usei esse saquinho de pão de mel. Então, eu coloquei corante, né? Então, vai ser o vermelho, o verde e o branco. Então, a gente vai usar essas três cores. Então, vamos lá, gente. Ai, Aninha, a gente esqueceu o quê? A gente esqueceu dos confeitos. Ah, os confeitinhos, gente. A gente vai usar três tipos de confeitos. Sprinkles, enfim. Então, a gente vai usar um de coração. É. Um de borboleta e um de bolinha. Vamos lá, Aninha. O que a gente vai começar primeiro? Farinha. Então, vamos colocar a farinha. Coloca tudo a farinha. Isso. Agora, o segundo é? É a manteiga. A manteiga. Coloca a manteiga. Pode colocar bastante manteiga. Quer que eu te ajude? Eu te raspa. Aqui, ó. Aí. Então, tá. A gente já colocou a farinha e a manteiga, né? Então, qual que é o próximo que a gente vai colocar? O próximo é a gente vai colocar o arroz. Isso. Agora, nós temos que colocar o ovo. A gente vai colocar uma colherzinha de baunilha. Segura aqui, que eu vou colocar a baunilha pra você. Ou você quer colocar a baunilha? Você colocou. Tá. Então, segura aí. Segura bem. E o último, que é o nosso fermento. A gente vai colocar fermento. Uma colherzinha de fermento. Pronto. Esse aqui eu coloquei. Pronto, gente. Pra nossa massinha é só isso. Muito simples, né? Então, agora, mão na massa. Vamos lá. A unha que vai mexer. Deixa eu só mexer aqui. Gente, a gente já amassou. Nossa massa tá linda. A gente vai esticar a nossa massa, né, Linha? E depois a gente vai modelar... Cadê as nossas forminhas? A gente vai modelar os nossos biscoitinhos. Qual que a gente vai usar, Linha? A gente vai usar de estrelinha. Vou mostrar a estrelinha. E o de coração. Coração. E o outro de estrelinha é o de dinossaurinho. O dinossaurinho. Olha só que lindo. Então, vamos lá. Gente, a gente precisou dar mais uma amassadinha e colocar um pouquinho mais de farinha, que ela tá um pouco mole, né, Aninha? Uhum. Então, a gente vai esticar de novo. A linha vai esticar aqui. Vai, Aninha. Ó, vamos separar em porçõezinhas. Aí a gente vai fazer o nosso desenho. Vamos lá. A Ana já separou o dela aqui. Tira. Agora a gente vai te dar esse resto aqui. E aí Gente, até que o nosso bolinho deu certo. Depois a gente só vai decorar. Diz que a gente tá usando é chantilly. Chantilly. Que boi, hein? Hum, tá. Esse é a estrelinha da Ana. Olha só que linda. Lembrando que esses biscoitinhos não é de Natal, né, Ana? É porque eu só tinha essas três cores aqui. Essas duas cores, vermelho e verde, tá bom? A gente já tá decorando aqui. A gente já tá decorando aqui os nossos biscoitinhos. Mostra o seu agora, Ana. Que perfeição. Olha só esse biscoito decorado maravilhoso que a Ana fez. Dá vontade de comer, né? Dá. Dá. Se a gente dá uma mordida em alguma. Tem muitos biscoitos aqui ainda. Mas a gente não vai decorar todos porque deu bastante. Então, gente, a gente vai finalizar aqui o vídeo, né, Aninha? Você gostou do vídeo de hoje? O que você achou? Eu achei muito legal. Muito legal. Eu tava combinando com a Ana e a gente trouxe outra receitinha aqui pra vocês. Tem ingredientes que você tem em casa. Então, gente, se você não anotou os ingredientes que a gente usou na receita, corre aqui na descrição que eu vou deixar tudo aqui pra vocês, beleza? E vai dar o seu like e se inscreve aqui no canal. Se inscreve, gente. Não esquece, hein? Então, gente, um super beijo pra vocês. E até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!